O capotamento ocorreu no início da noite desta quinta-feira, próximo ao bairro São Luís, nesse asfalto que liga a cidade à comunidade de São Pedro de Alcântara, próximo ao local onde será construído o novo shopping da cidade. O condutor desta caminhoneta perdeu o controle da direção e acabou capotando ao lado da via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi chamada para atender a ocorrência. A caminhoneta era conduzida por um senhor que não se feriu com gravidade.